Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong Pessoal, esse é um aviso rápido aí pra vocês Esse jogo aí é o Guacamelee Super Turbo Championship Edition Ele está de graça na Steam, não sei por quanto tempo Então esse é só um aviso pra vocês aí, eu descobri recentemente, acabei de descobrir aqui Pensei, acho que eu vou avisar o pessoal lá do canal, os inscritos do canal Se quiser baixar, é um joguinho aí de aventura, plataforma, como vocês podem ver aí Então se vocês gostarem do estilo, vocês podem baixar de graça lá na Steam Acabei de garantir minha cópia já, mesmo que eu não vá jogar agora Mas futuramente quando eu for jogar aí, eu já posso baixar de graça Então só pra avisar vocês mesmo aí, se vocês quiserem, só acessar a Steam de vocês aí Entrar na conta de vocês e fazer o download do jogo Se vocês não quiserem fazer o download, vocês podem pegar e garantir pelo menos a cópia aí Caso vocês queiram fazer o download no futuro, vocês podem baixar e estar jogando aí O jogo Guacamelee Super Turbo Championship Agora acertei, Edition Beleza? Então é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo de hoje Quer dizer, foi só um recado, mas a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo e beijo do nego Tchau! Tchau!